As ações do governo cada vez vem sendo demonstrado com mais força pelo nosso governador Tarcísio. Seja lá em São Sebastião, quando ele estava perto daquela tragédia, agora na reforma tributária, onde ele passou uma semana lá em Brasília, acompanhando de perto, sentindo a situação, em outras ações, seja dentro das escolas públicas, é de fato aquilo que a gente acredita. Eu fui muito crítico, inclusive, do antigo governo estadual, por conta do conforto do ar-condicionado. Então, eu não tenho dúvida que está próximo das pessoas. E eu tenho feito isso, me considero ainda 50% prefeito, com espírito de prefeito, e 50% vice-governador. Então, eu gosto de estar próximo das cidades, também dos prefeitos das cidades, dos equipamentos públicos que prestam serviço. Por isso que, ao longo desses primeiros seis meses, eu tive a oportunidade de visitar muitas cidades, entregar muitas soluções oferecidas pelo Estado de São Paulo, nas várias regiões do Estado de São Paulo. O Tarcísio normalmente segue para uma direção, e eu faço essas entregas em outras regiões do Estado de São Paulo. É assim que foi durante a campanha, e é assim que o Tarcísio prefere que continue acontecendo ao longo do governo. Então, a rotina mais fora do gabinete. Sem dúvida. A rotina fora do gabinete é prioritária. Assim como eu era como prefeito, e eu tenho conseguido manter essa situação também como vice-governador. Primeiro, conciliar essa mudança de endereços. Minha filha está no terceiro ano do ensino médio, então ela permanece em São José dos Campos. Minha esposa, obviamente, permanece com ela. Mas é próximo, é perto daqui. Quando eu tenho oportunidade, eu retorno. Quando eu posso, de segunda-feira de manhã, eu venho para São Paulo, e na sexta eu retorno para São José dos Campos. Tenho também a oportunidade de continuar próximo de São José e da região do Vale do Paraíba, nas quatro oportunidades que eu assumi como governador. A grande maioria delas eu fiz também eventos, eu fiz ações dentro da região do Vale do Paraíba, entrega de equipamentos, visitoria a obras, equipamentos na área de saúde, na área da mobilidade urbana, na área social, de habitação. Então, sempre que eu tivesse também, eu intensifiquei a presença lá no Vale. Mas essa conciliar, de fato, a família com o trabalho foi o primeiro impacto que eu tive que enfrentar. Ainda estamos construindo essa situação. A minha esposa também vem para São Paulo em alguns dias da semana, me fazer companhia aqui. Eu tenho um apartamento aqui em São Paulo. Mas vale a pena. Tem valido a pena. Tem aqueles cuidados pessoais. Você tem conseguido ir para a academia? Depois dos três meses, não. Agora consigo fazer academia bem pertinho de onde eu moro. Vou a pé. Faço academia. Consigo ler um pouco, não só de temas voltados para o Estado, principalmente para as minhas missões. Consegui ler muitas experiências internacionais na relação da questão de drogas, principalmente da requalificação urbana que aconteceu em cidades, Nova Iorque, Amsterdã. Então, também tive essa oportunidade e tenho aproveitado esse tempo também para uma leitura. Então, tem agora nos últimos, eu diria, nos últimos três meses que as coisas estão entrando no eixo. Entre secretarias são questões também operacionais e demandas que são transversais. Cada vez mais, a gente tem que compartilhar estruturas também dentro do Estado. E tem problemas, como eu disse, as PPPs e concessões. Elas ultrapassam pastas. Nós temos PPPs e concessões na área da educação, na área da saúde e ela tem que ter o mesmo direcionamento dentro da pasta. Então, a gente tem que ter essa integração. Na questão de drogas, envolve políticas públicas sociais, de saúde, geração de emprego da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, tem dois exemplos, mas temos vários exemplos. Na parte de tecnologia, nós trocamos aqui os sistemas do sem papel, que agora chama SEI. É o sistema que era do Tribunal de Justiça. Nós fomos buscar no Tribunal de Justiça esse sistema, sem custo, para o Estado. O Governo Federal já havia implementado na gestão anterior do Governo Federal. E até para implementar iniciativas como essa, é importante uma comunicação afinada entre as secretarias do Estado. Algumas ações, sim, assim como outras cidades. A gente identifica boas políticas públicas implementadas em uma série de cidades. Seja pela política em si ou por ações pontuais, como, por exemplo, a construção do Hospital de Retaguarda, onde a mesma tecnologia utilizada no Hospital de Retaguarda está sendo utilizada na construção das casas lá de São Sebastião. Até o final do ano, o governador Tarcísio vai entregar a solução de um problema que aconteceu em fevereiro, com 700 unidades habitacionais. Isso é algo inédito no Estado ou em gestão pública no país e já é um exemplo do que aconteceu em São José dos Campos e que pode ser aplicado, claro, com uma escala muito maior no Estado de São Paulo. Um outro caminho é o monitoramento georreferenciado das áreas de risco, que também em São José chama a Projeto Observa e que aqui tem todos, nós já estamos avançando para uma futura contratação pela Secretaria de Habitação, justamente para acompanhar as ocupações em áreas de risco, para evitar que problemas como os que acontecem nas áreas de risco continuem acontecendo. Então, aqui dei dois exemplos diretos, mas é claro que a gente tem a questão da inovação, da tecnologia, que pode e deve ser implantada. Aliás, eu posso citar outras ações que não necessariamente são inspiradas em São José, mas que caminham na mesma direção da cidade. Uma delas foi a implantação pelo Estado do SNE. O SNE é um aplicativo que te dá o desconto em multas de 40%. A cidade de São José dos Campos foi a primeira cidade do Estado de São Paulo a implantar. O próprio governo não tinha. Agora o governo do Estado tem o SNE já implantado. Então, é muito interessante. E, por fim, mais uma tecnologia na área de segurança pública, que é o sistema Cortex. O sistema Cortex é um sistema do governo federal de informações sobre procurados, com fotografias, para uso de tecnologia de reconhecimento facial. E o Estado de São Paulo, talvez por uma briga política, não aderiu também ao sistema Cortex do governo federal. E São José dos Campos era uma das poucas cidades do Estado que já usava o sistema Cortex, além de usar o sistema Detecta, que é do Estado, para melhorar o seu serviço na segurança pública. O governo Tarcísio, nos primeiros dois meses, através do secretário de RIT, já assinou o convênio e já está em funcionamento o sistema Cortex para segurança estadual. Começou a utilizar antes do governo? Sim. Sistema Cortex, sistema SNE. Mas, na época, o senhor era prefeito? Sim. Sistema Cortex, sistema SNE, porque o Estado não assinou o convênio com o governo federal. E, assim como o sistema SNE também, que é esse sistema de multas, que dá um benefício de multas. Só para entender, multa, normalmente, você toma uma multa e tem 20% de desconto. São José, 40% você baixar o aplicativo. Eu já usei esse recurso, foi muito bom. Só que, nas rodovias estaduais, isso não existia. Agora, qualquer tipo de multa nas rodovias estaduais pode também ser utilizado. Olha, sim, ainda que o banhado não tenha sido uma promessa ou um compromisso, mas sim um problema que nós sempre expusemos, porque o objetivo é entregar o parque do banhado para a cidade. Infelizmente, a gente vê, vai e vem, vai e vem em relação à justiça, e agora estão mais um capítulo, já que houve uma manifestação depois de muitos anos por parte da justiça local de São José dos Campos, e agora o processo segue para o Tribunal de Justiça, em segunda instância, para ser feita uma nova análise, agora com o recurso realizado pela Prefeitura. Então, a gente esperava que fosse muito mais rápido, a gente viu que, às vezes, essa morosidade acaba atrapalhando as políticas públicas de terem êxito, mas eu acredito que, obviamente, não pode afirmar isso, porque depende da justiça. Mas a Prefeitura vai fazer todo o esforço necessário para fazer aquilo que ela considera que é certo, que era certo na nossa concepção quando fomos candidatos, eu e o Anderson, e o Anderson continua exatamente com a mesma linha que nós já preconizamos lá atrás, quando fomos candidatos em conjunto. Era uma proposta minha como prefeito e dele como vice-prefeito. E sobre o transporte público, a modernização do transporte público, é importante que se diga, o transporte público, que aí eu tenho conversado com muitos prefeitos de São José dos Campos, é um transporte que está acima da média de cidades do mesmo porte, mas que a população de São José é exigente. E é bom que seja, porque a gente pode melhorar essa política pública e o caminho é pela mudança da matriz energética para a matriz energética elétrica, que nós acreditamos que é possível ser feita. E eu acompanho com o Anderson esse processo e tenho convicção de que ele vai conseguir entregar essa mudança de matriz energética dentro do primeiro mandato dele. Duas avaliações espetaculares do prefeito Anderson e do seu time, da sua equipe e também aqui no nosso governador Tarcísio e nosso time, nossa equipe. O governador Tarcísio, nesta avaliação dentro de São José, supera o volume até de votos. Isso mostra que ele acabou atraindo pessoas que não acreditavam nas propostas dele. Isso aconteceu não só em São José dos Campos, em outras cidades, como até na capital de São Paulo. Onde também aqui o resultado, lá em São José dos Campos, o resultado eleitoral já foi o melhor das cidades acima de 500 mil habitantes. Agora, em São Paulo, o governador Tarcísio perdeu a eleição por seu adversário. E hoje tem uma aprovação também quase nesses mesmos níveis do que São José dos Campos. Não chega a tanto, mas quase nesse mesmo nível. Acho que aí existe uma sinergia entre aprovações, até porque para a população é difícil separar o que é Estado e o que é Prefeitura. Mas eles percebem que há uma união e um trabalho conjunto. Acho que é essa a mensagem que a gente lê dessa pesquisa. É um trabalho conjunto do Estado em parceria com o município, que já tem trazido resultados e pode trazer resultados ainda melhores. Com esta continuidade futura que pode acontecer na reeleição do Anderson. Governador Tarcísio, eu e Anderson trabalhando em conjunto para o Estado e especificamente para a cidade de São José. O foco tem que ser na gestão. Como eu sempre acreditei, assim eu fiz na minha primeira gestão, independente do cenário eleitoral. Aliás, como o nosso governador Tarcísio tem feito aqui. Já se coloca o nome dele, isso a imprensa coloca o nome dele, mas ele está focado 100% em oferecer melhores serviços no presente e deixar um bom legado para o futuro através das concessões, das PPPs, que eu sou presidente do Conselho. O Anderson segue exatamente na mesma linha. A gente percebe que ele tem se dedicado muito à cidade. Eu acompanho as redes sociais dele e vejo que ele está em todos os lugares da cidade, conversando com todos os tipos de classes sociais e isso reflete na aprovação do governo. Lá na frente, a eleição tem que ser analisada sobre o momento ideal. A eleição também é a oportunidade e a oportunidade se dá com o cenário sendo analisado naquele momento. Então é muito cedo ainda para se desenhar qualquer futuro cenário para a eleição da prefeitura. Mas eu posso dizer com os números das pesquisas de aprovação que o Anderson hoje desponta como um grande favorito por conta da aprovação que ele tem do seu governo. Então o PSDB, então, que se cuide. Não, é natural. Hoje o governo é um governo bem avaliado e as reeleições do PSDB no passado foram baseadas em boas avaliações de governo. Os governos bem avaliados foram reeleitos, assim aconteceu com o Emanuel, assim aconteceu com o Cury, assim aconteceu comigo e eu, pela avaliação que nós temos do trabalho feito pelo Anderson, a tendência é que isso se repita também com o Anderson na sua reeleição. Olha, o trabalho tem sido primeiro de acolhimento a essas pessoas, essas pessoas que precisam do atendimento do Estado. Para isso nós criamos, em tempo recorde, o Rame de Cuidado com Crack e Outras Drogas. É um prédio na Rua Prats, no centro da cidade, com atendimento de saúde totalmente diferente daquilo que era feito até então. Desde a ambiência do espaço, que traz tranquilidade, conforto, a forma de abordagem, até o atendimento multidisciplinar que esse espaço tem. Para entender a história de cada dependente, que é abordado nas cenas de uso e levado para lá voluntariamente, ou que procura voluntariamente esse equipamento público e oferecer para ele o que nós chamamos de um leque de linhas de cuidados, que podem ser os CAPs, podem ser os grupos de mútuo ajuda, como narcóticos anônimos, amor exigente, pode ser a internação em hospitais especializados, pode ser o acolhimento em comunidades terapêuticas. Uma série então de linhas de cuidados, onde a saúde, o social, fazem a análise da situação daquele usuário e os encaminham para o caminho que eles entendem como sendo o melhor caminho, para que ele possa ter um resultado melhor ao longo do seu tratamento. Ele também pode fazer uma união desse serviço. Ele pode ter um processo mais crítico, ele vai para um hospital para fazer uma desintoxicação, depois é encaminhado para uma comunidade terapêutica, depois para uma casa terapêutica, depois para um CAPs, um abrigo municipal ou um SIAT, que é um serviço do município. O importante é que o trabalho é integrado com entidades, como eu disse, de mútuo ajuda, as igrejas católicas, evangélicas, com seus trabalhos missionários de abordagem, o trabalho da saúde, o trabalho municipal e estadual, o trabalho social, municipal e também estadual, e o trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, este é o primeiro ponto para a gente poder ter a tranquilidade de saber que essas pessoas têm um respaldo para serem cuidadas. E o HUB oferece isso, ampliação do número de vagas em comunidades terapêuticas e ampliação do número de vagas em hospitais especializados. Bom, a segunda parte é o combate ao crime organizado. A gente tem que ser duro na região central, com ampliação do volume de policiais, e nós ampliamos em 120 policiais na região central. A Guarda Civil Municipal, essa semana, agora inicia com mais 400 guardas civis metropolitanos ali na região central, e não à toa, nas últimas 14 semanas, nós vemos a cidade de São Paulo vem reduzindo o número de roubos e furtos na região central. Está longe ainda do que nós desejamos, o centro do estado de São Paulo e para aquelas pessoas, mas os avanços são claros. A gente já viu várias matérias sobre a Praça da Sé, que antes não tinha condição de servir ao turismo, servir às pessoas, e hoje ela está de volta para a população do município. Outras ruas também da região central da cidade de São Paulo. Mas é um trabalho de resiliência, não é algo simples a ser feito. Normalmente uma ação tem reação também do grupo de usuários, ou até mesmo da população. Porque as ações, elas dependem também da atitude, da vontade do usuário. Sim, mas existe uma pesquisa que chama LECUCA, que é uma pesquisa das cenas abertas de uso, e ela aponta que 40% dos usuários desejam o encaminhamento para tratamento. E é passível, é 40% dos usuários. Vale lembrar que dos 2.200 que já foram acolhidos ou internados, por volta de 40% são das cenas abertas de uso da região central. 800, aproximadamente 800 usuários. Mas aí você pode dizer, filhos, com 800 usuários que já foram encaminhados, o número já tinha que ter reduzido em 800. E aí é que a gente responde com uma segunda questão. Existe uma coisa que chama influxo. O influxo é a vinda de pessoas do Brasil inteiro para o centro da cidade de São Paulo, porque entendem que lá é um bom lugar para se esconder. É um lugar onde eles podem se esconder e consumir drogas livremente. É isso que precisa mudar. E agora, com a implantação das câmeras, aí vem também uma tecnologia implementada lá em São José dos Campos, câmeras de reconhecimento facial, vai mostrar que o centro não é terra de ninguém. Quando a pessoa adentrar, a região central, ela vai ser reconhecida. E 70% desses usuários das cenas abertas de uso têm passagem pelo sistema penitenciário. Ou eles estão em regime semiaberto, cumprindo pena com restrições, e se forem pegos naquela situação, podem regredir as suas penas e voltarem para o regime fechado. Ou eles estão aguardando julgamento em liberdade, que também não poderiam frequentar aquele tipo de cena em situação. Então, a identificação através de câmeras vai ajudar muito a diminuir o influxo e a gente ir aos poucos, aí sim, diminuindo efetivamente esse número de usuários. Com acolhimento, tratamento e sendo bastante duro e rígido com o crime organizado. Para a região, eu vou citar alguns da própria região. O processo de concessão das travessias de balsa, onde nós queremos modernizar as travessias de balsa, que hoje requer um investimento de 270 milhões todos os anos do dinheiro dos impostos dos paulistas. Arrecada 30 milhões e nós investimos 270 milhões anualmente. Não só na travessia de São Sebastião, são nove travessias. Ali a gente tem também na região a travessia de Natividade da Serra Paraibuna e outras travessias como Pertioga, Guarujá, Santos Guarujá, Ilha Cumprida, enfim, uma série de travessias que nós pretendemos conceder. E também trazer aí novidades na área de matrizes energéticas, balsas híbridas ou balsas elétricas. 60% dos 270 milhões são consumidos em diesel, só no combustível das balsas, olha só. E nós queremos, imagina quanto isso não emite de CO2, nós queremos mudar essa realidade com concessão para a iniciativa privada fazer e fazer com sustentabilidade. Então esse é um dos pontos. Nós temos em andamento as duas concessões, na verdade os dois lados, norte e sul do contorno de São Sebastião. Um vai ser entregue em dezembro, outro até meados do ano. Temos o Rodoanel Norte, que apesar de não ser no Vale, vai beneficiar muito porque vai ligar a região sul do país com o Vale de forma sem precisar passar por dentro da cidade de São Paulo e a região sul também da cidade de São Paulo. Portanto, vai trazer um benefício muito grande de mobilidade para quem se desloca do Vale para essas regiões, seja para logística ou para passeio ou para deslocamento a trabalho. Então também uma outra concessão importante. O trem que vai ligar Pinda, o trem que liga Pinda a Campos do Jordão, nós queremos conceder a esta linha que está parada para a mobilidade e para turismo também. E no futuro o trem Intercidades, que ainda está em projeto. E o compromisso nosso é iniciar obras do trem São Paulo-Campinas, que o leilão vai ser este ano, e o São Paulo-São José fazer a contratação do estudo. Então não é um compromisso do governador Tarcísio. Mas tem projetos que são projetos de Estado e projetos de gestão. Um projeto como o trem São Paulo-São José é um projeto de Estado, que cada um tem que fazer a sua parte. Se tem alguns projetos, nós temos projetos na área de educação, parques também, a concessão de parques, que já foram concedidos, alguns parques já trouxeram um excelente resultado, e parques estaduais que podem ser concedidos também. São algumas informações a respeito dos processos de estabilização. Por fim, a privatização da EMAI, que é uma empresa geradora de energia, onde o Estado tem 49% de participação nas ações, mas tem 97% na votação para decidir a EMAI. Nós queremos vender a EMAI também uma privatização que deve estar avaliada por volta de 3 bilhões de reais. A EMAI é uma empresa geradora de energia, ela não vai impactar em nenhum tipo de serviço. Já a Sabesp, o nosso compromisso é o estudo, que foi contratado, quer dizer, em fase final de contratação, e vai ser apresentado os seus estudos no ano que vem, para demonstrar se é possível fazer a concessão, ampliando o tratamento do Rio Tietê, antecipando a universalização, ou seja, a disponibilidade de tratamento de água e esgoto nas cidades que ainda não tem, como, por exemplo, o litoral norte, e, por fim, redução da tarifa. Se o estudo mostrar que essas três premissas são capazes de serem realizadas com uma privatização, aí a gente continua nesse caminho de privatização. Já reduziu em 30% o número de homicídios, isso é um número real dos primeiros seis meses desse ano. A EMAI Vale já reduziu em 30%, é um número expressivo, os comandos da Polícia Militar, da Polícia Civil, têm feito ações em toda a região metropolitana, toda a região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral, que já tem dado resultado, é uma queda substancial, e o melhor disso é que nos últimos meses ela se acentuou, portanto, mostra que o caminho é de progressão dessa redução dos homicídios no Vale. Então, vamos continuar fazendo isso com a implantação também da muralha eletrônica, para a gente ter ali a tecnologia aliada, principalmente das cidades do Vale Histórico, que é onde estão essas seis cidades que ainda fazem parte do ranking, e ações pontuais naquelas cidades que têm os piores indicadores e que precisam de ações pontuais, como já aconteceu em Cruzeiro, com grandes operações da polícia, o que aconteceu em Taubaté, enfim, vamos continuar trabalhando com este foco, e olha, se esse ritmo continuar, porque o Estado não reduziu em 30% o número de homicídios, mas o Vale sim. Então, aos poucos, a gente vai ver o Estado com uma redução mais, ou melhor, o Vale com uma redução mais acentuada, e daqui a pouquinho ele já passa a ter indicadores melhores, quem sabe que próximos de um dígito, e que possam até cair desses dois dígitos, e possam se igualar às demais regiões do Estado de São Paulo. O caminho é bastante promissor. Olha, primeiro, a importância, não vou dizer que foi um aprendizado, mas foi uma demonstração que aquela situação pôde expor para todo o país, e até para fora. Primeiro, a importância da integração entre os poderes, o diálogo, então ali a gente viu o governo federal, a gente viu o governo estadual, o governo municipal, todos atuando de forma conjunta, para poder efetivamente minimizar o impacto à vida daquelas pessoas. Depois, o segundo ponto importante, foi a gente poder construir um sistema de cuidados com ocupações de áreas de risco, e nós estamos fazendo isso, e queremos fazer com que o Estado possa evitar futuras ocupações. O direcionamento da habitacional para, como priorização às ocupações, como prioridade às ocupações em área de risco, que já é uma diretriz do nosso governador para o secretário de habitação, e uma melhora nos sistemas de alerta do Estado, que estão sendo contratadas, não só do ponto de vista de mais radares meteorológicos, mas também do aviso para a população, com treinamento. Então, nós vamos buscar experiências exitosas em outros estados até, ou em outros países, como o nosso coronel Renge, que é o responsável pela defesa civil, para que a gente esteja mais estruturado. E, por fim, essa contratação inovadora das unidades habitacionais, que pode servir de exemplo para todo o Estado em construções de habitação e até outras áreas, como construções de creches, de escolas, que podem ser feitas com metodologias inovadoras. Nós estamos agora analisando a conclusão desse projeto todo, para poder, inclusive, passar a ter discussões com o próprio Tribunal de Contas, porque essas novas metodologias construtivas precisam também ter métodos específicos para a sua contratação, porque elas não usam as mesmas tabelas da construção civil. Elas têm uma outra metodologia de aplicação e, portanto, elas têm que ter mais clareza para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, e elas puderam ser feitas por conta da emergência. O que a gente quer é, nas condições normais, que o Estado também possa continuar com contratações inovadoras. Vamos lá. Pode ter esperança, mas não para esta gestão, não nesta gestão, até porque é uma obra longa, né? E a gente começa por São Paulo Campinas. São Paulo Campinas, o leilão acontece esse ano. Vamos tentar relembrar um pouquinho da história. A história é assim, lá atrás, o Brasil optou pelo transporte rodoviário ao invés do transporte ferroviário. Copiou o modelo americano de rodovias ao invés do modelo europeu de ferrovias. E aí, as ferrovias que nós já tínhamos foram sendo sucateadas. O Tarcísio, quando assumiu como ministro, passa a mudar essa situação com as autorizações e passa a ter um fomento de construção de novas ferrovias. Eleito governador, segue na mesma linha, tentando trazer para o Estado de São Paulo transporte ferroviário, até mesmo de passageiros. E aí, portanto, a primeira ação é o trem São Paulo Campinas, com ligações expressas e diretas e também trem que vão parando Jundiaí, Campinas, ao longo do caminho. Trajeto. Mais dois trajetos que serão estudados, que é o São Paulo Sorocaba, que está sendo contratado, e, por fim, São Paulo-São José. E a interligação desses três que é natural que aconteça. Então, todos eles terão interligados. Agora, é um projeto de Estado onde o nosso compromisso é contratar os projetos do trem São Paulo-Sorocaba e São Paulo-São José dos Campos. E, de fato, já foi anunciado muitas vezes e nós temos um cuidado muito grande, assim como quando eu fui prefeito de São José dos Campos, de tomar cuidado com o que anuncia. O nosso governador, Tarcísio, também tem essa responsabilidade de poder anunciar aquilo que é, de fato, efetivo para ser concluído e, no caso, é o trem São Paulo-Campinas que inicia as suas obras na nossa primeira gestão. O professor pode saber que está nos planos e que vai... Que é São José dos Campos. Mais um investimento na área de inovação voltada para o DNA da cidade, que é a tecnologia aeroespacial e voltada para o futuro, já que ele prevê a implantação de novos modelos, também, matriz energética para o setor aeroespacial. Então, nós estamos falando de motores elétricos, motorizações elétricas, híbridas ou outros tipos de motorização para a indústria aeroespacial. Então, tem tudo a ver com a cidade, onde a gente tem os melhores técnicos especialistas e a união da iniciativa privada, da Embraer, do poder público, do Estado, através da FINEP, também, e da própria cidade com o seu DNA para o desenvolvimento tecnológico. Eu desejo a São José dos Campos que a nossa cidade possa continuar sendo exemplo, não só para as demais cidades do Estado de São Paulo, mas também para todo o Brasil, que ela continue ousada nos seus objetivos e essa ousadia só se dá se ela estiver dentro do coração do cidadão de São José. Porque a Prefeitura é uma parte desse ecossistema de construção da cidade. Os empresários, os empreendedores, as igrejas, as entidades, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e também o Poder Executivo Municipal com o apoio também do Poder Estadual. Juntos é que se pode, de fato, transformar a cidade como ela vem sendo transformada ao longo dos últimos anos. Então, desejo cada vez mais saúde para todos esses atores e muito, muito sucesso para a nossa cidade e para cada um de vocês. e para cada um de vocês. E aí, o Poder Judiciário e para cada um de vocês.